As urnas eletrônicas já foram conferidas e distribuídas em Ribeirão, Sertãozinho, Pontal e Barrinha. Os trabalhos começaram cedo com a escolta da Polícia Militar. Em Ribeirão, a Polícia Militar garantiu a segurança em frente ao cartório da Rua Serqueira César, no centro da cidade. Manhã movimentada e de muito trabalho para os servidores do TRE e demais convocados para fazer a conferência das urnas. Nesta zona eleitoral, 402 máquinas foram checadas e fechadas novamente para o pleito de amanhã. Em seguida, foram levadas para os 125 locais de votação da cidade, que receberão mais de 440 mil eleitores neste domingo. A gente vai enviar as urnas todas para as sessões eleitorais e nós fazemos uma última conferência dos dados de todas as urnas de todas as sessões. Mais uma etapa de segurança que a gente costuma fazer em todas as eleições. Para nos certificarmos de que aquela urna é daquela sessão e a data e hora também está ok daquela urna. Aqui em Sertãozinho, cerca de 30 pessoas fizeram a conferência das urnas para a cidade, Pontal e Barrinha. Um total de 441 máquinas para os três municípios e distritos. E elas vão atender 36 locais de votação. São 90 mil eleitores em Sertãozinho, 29 mil eleitores em Pontal e 22 em Barrinha. São 140 mil no total aproximadamente. Elas vão para o local de votação já hoje, ficam com escolta da polícia militar ou da guarda civil municipal dos municípios até amanhã no momento da votação. O chefe de cartório orienta os eleitores a levarem a colinha na hora da votação. A gente já falou no primeiro turno sobre isso e a gente reitera para o pessoal levar a colinha, levar o número dos candidatos prontos. A ordem de votação é governador em primeiro lugar, depois presidente da república, sempre atentar para isso, para não votar errado. E a gente espera amanhã menos filas, que são menos candidatos, que tudo corra perfeitamente bem. Quando ele estiver indo de frente para a urna, ele digita o número do candidato dele, aguarda, vai aparecer a fotografia do eleitor e aí sim ele confirma. Ele não pode fazer sequencialmente, digitar e já confirmar. Essa é a orientação que a gente dá e tranquilidade. A polícia militar também faz um alerta em relação à boca de urna. A boca de urna é crime. Amanhã a gente vai estar em todos os cartórios eleitorais e nas escolas para verificar isso. O cidadão pode individualmente usar uma camisa do partido ou do candidato dele. O que não pode é grupos de pessoas, mais de uma pessoa, poder entrar na escola com a camisa ou com o número do candidato. Então isso é considerado boca de urna, isso não pode. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube.